Seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Hoje nós vamos compartilhar, porque quando eu fui montar essa semana, fiz quatro lives e eu chamei de Descubra Seu Poder na Toma. As pessoas ainda estão muito ligadas ao off, né? Isso é mais comum pra nós, que temos um pouco mais de intimidade com as redes sociais, mas você coloca o pé na rua, você conversa com as pessoas da sua família e você percebe que 90% das pessoas ainda são consumidoras de conteúdo, mesmo sendo empreendedores. Eu falei, tem que internalizar isso aí mais e tem que ensinar ferramentas, porque não basta só falar. Igual a minha irmã, minha irmã é advogada, e eu sempre fiquei falando pra ela, usa seu Instagram, seu Instagram pra ela gerar conteúdo. E aí agora ela tá começando. E sempre tem aquela dúvida, o que eu faço? Que conteúdo eu faço? Com o que eu faço? Com que frequência eu faço? Falei, vou levar isso pra mais gente. Com uma pessoa que tem experiência, expertise, know-how. Muito obrigada, seja bem-vinda. Agora é com você. Ah, eu que agradeço, Ana. Então, a gente trabalha aqui na Live, que na verdade hoje nós somos infoprodutores, né? Mas eu considero um curso online também conteúdo. Então, a gente pode dizer assim que existe o conteúdo gratuito, que é aquele que você transmite através das suas redes sociais de forma gratuita, mas quando você cria um curso, você também tá produzindo conteúdo. Só que agora você entrega uma coisa mais aprofundada, você entrega o seu método. Então, mentoria, curso, tudo isso é produção de conteúdo também. E é com isso que a gente trabalha aqui na Live. Inclusive, eu ia te perguntar, tu é farmacêutica? Tô, farmacêutica! Eu fiz farmácia também. É mesmo! Meu sonho, quando eu comecei nas redes sociais, e assim, eu falei, vou para as redes sociais. Eu queria ser a farmacêutica mais conhecida do Brasil. Para levar saúde e bem-estar para as pessoas. Meu Instagram era Ana Paula Bem-estar. E aí, no percurso, eu fui me vendo mais empreendedora do que farmacêutica. Eu amo farmácia. Aliás, eu vivo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tomo 220 cápsulas por dia. Eu também. Você tem muita energia, você é ligada no 220. Sou ligada em 220 suplementos. Uma mente poderosa com 220 suplementos. Só que eu gosto muito de transformar, de empreendedorismo, sabe? De comportamento e desenvolvimento pessoal. De treinar as pessoas. Então, eu foco mais nisso. Mas eu sou farmacêutica, eu sou pós-graduada em farmacologia, interação medicamentosa, a nutrição, ciência dos alimentos. Eu amo saúde. Ah, eu também. Na verdade, eu estou no marketing digital hoje, mas a minha trajetória é a seguinte. Eu fiz odonto. Fiquei alguns anos, fiz endodontia, que é uma especialização de endodonto. Depois, eu fiquei alguns anos no comércio de varejo, porque eu conheci meu marido, que ele tinha uma rede de lojas. E aí, no varejo, eu aprendi que eu gosto de vender. Ah! E aí, quando a gente chegou... Tem que saber vender aqui na rede social, ou Regiália? Quem é que não tem que saber vender? Todo mundo tem que saber vender, né? A gente tem que vender até uma ideia pro marido. Eu tenho um filho adolescente, eu faço o tempo todo vendendo pra ele alguma coisa, né? Tocada, por Deus. É. Uma mulher bonita dessa já tem filho adolescente. 15 anos. Foi a segunda-feira, 15 anos. Ah, maravilha. Então, a gente tem que se vender pro colaborador. A gente tá sempre vendendo as nossas ideias, né? A gente fala de seguidor em rede social. Mas quem é empreendedor tem que ter o seguidor dentro da empresa. Se você não tiver pessoas que acreditem na sua ideia, e que comprem a sua ideia, e que queiram construir uma empresa junto com você, é difícil. E tudo isso depende do conteúdo. Não só do conteúdo digital. Do conteúdo que você tem pra entregar pra essas pessoas, da forma como você se comunica com essas pessoas, que é óbvio que começa no offline. O online são ferramentas, né? Mas a gente tem que se comunicar nos dois ambientes de uma forma efetiva. Então, é por isso que é importante vender. Todo mundo vende, né? Hoje a gente trabalha só com médicos profissionais da área da saúde aqui na Like. Então, a gente trabalha o conteúdo médico, porque é o que eu fui encontrando, né? Que é o que eu sei fazer. Mas teve essa trajetória. Eu fiquei no comércio e eu fui buscar no digital lá em 2010 uma forma de montar um e-commerce, né? Porque a gente viu o e-commerce se desenvolver. Eu falei, caramba, eu tenho que estudar isso pra trazer isso pro meu negócio. Em dois mil e... Em dois mil e dez. Em dois mil e dez, gente. Vocês estão prestando atenção nisso? Em dois mil e dez. Prestem atenção nos gatos. Em dois mil e dez, há dez anos atrás. Dez anos atrás. Tem gente ainda que está pensando se isso é importante ou não, Rejane. Nossa. Inclusive, eu já quero até dar sequência no que você está dizendo e te fazer a pergunta, que seria a minha primeira pergunta. Assim, aos seus olhos, qual é a real importância de atuar no digital hoje? Pra uma empresa ou negócio? Hoje, dez anos depois que você enxergou essa oportunidade. Mano, as pessoas estão no digital. Hoje eu até brinquei, né? Eu brinquei com o meu pai. Só a gente está se transformando no homo sapiens, está se transformando no homo digitalis. Porque a gente está o tempo todo na internet. Aí eu olhei, assim, depois do almoço, que os meus pais estão aqui na minha casa, eu moro em Santa Catarina e eles moram em outra cidade. E aí a gente estava, depois do almoço, todo mundo sentado no sofá, cada um com o seu smartphone, né? Então, a gente está tendo uma vida no digital. A gente está convivendo com as pessoas no digital. A gente, através do nosso smartphone, a gente está com uma vida, né? Essa telinha aqui, ela representa uma vida. E uma vida de convivência, e uma vida de informação, e uma velocidade com que a gente se depara com a informação. Todo mundo está com o telefone na mão hoje. Todo mundo. Todo mundo. Então, assim, como que... Então, é importante para a empresa. Como que uma empresa pensa em abrir uma porta e as pessoas entrarem ali naquela porta se, às vezes, a pessoa nem vê a porta porque ela está olhando o smartphone. Ela não vê mais um outdoor. Muitas coisas, ela só vê o que passa na telinha, né? Do celular dela. E aí a gente tem as redes sociais, que são, na verdade, um grande avatar da nossa convivência social. Então, a gente pode, através das redes sociais, ampliar muito. A gente encontra fisicamente 10 pessoas por dia, mas nas redes sociais... Nas redes sociais aqui, tem 600 e tantas pessoas aqui agora, nesse momento. Exatamente. Olha, com quanta gente a gente está conversando e quanta gente a gente já se relacionou o dia inteiro através dos vídeos, dos directs, dos inboxes, através de ver o feed das pessoas, porque aquilo já é um relacionamento. Quando você encontra, vê uma pessoa ali no feed, é como se você encontrasse ela. Então, olha que mágico. Por exemplo, meus colegas de colégio, se não fosse a rede social, eu não saberia que casou, que teve filho. E isso é uma convivência. Tem amigos meus de escola assistindo a gente aqui agora. Ah, tem! Então, não é legal. Para você ver quanto é poderoso. É poderoso. Quanto isso é poderoso. Exatamente. Eu costumo dizer que não tem... Até agora você tinha que estar no digital. Para você estar na normalidade das empresas em ascensão. Só que a partir de agora, principalmente em 2020, ou você está no digital ou sua empresa está fora do mercado dentro dos próximos anos. Você entrou numa queda de ascensão. Se você entrou numa queda, um declínio, desculpa. Entrou num declínio, se você não enxergar isso. Mesmo que o senhor... Ana, mas não tem nada a ver com isso. Igual minha irmã é advogada. A advogada é papel. A advogada é o caracana. Não, você tem que estar no digital. Vai gerar conteúdo. Vai gerar ação de valor para você. Vai fazer a sua marca. Porque hoje a gente tem essa possibilidade. Nossa, é uma oportunidade. Você veja, há alguns anos atrás, falar com um grande número de pessoas ao mesmo tempo era uma coisa restrita a quem tinha dinheiro para ir para a TV, para ir para o jornal, para ir para a rádio. Que eram esses veículos. Hoje a gente não precisa de nada. A gente precisa de uma preparação e precisa de uma rede social que é gratuita para passar a nossa mensagem. Para fazer a nossa ideia chegar nas pessoas. Principalmente quem trabalha com serviço, né? Serviço é ainda mais essencial. Ok? Produto também. Mas serviço, como que a pessoa escolhe um advogado? Ela escolhe pelo que o advogado sabe. Como que ela escolhe um médico? Ela escolhe o médico pelo que o médico diz, né? Pela forma como ele diz. Então, ele já escolhe o que eu quero esse médico para me tratar. Porque ele viu um vídeo, porque ele leu um texto. Então, hoje é muito importante. É uma grande oportunidade. A gente não pode desperdiçar. Você acredita que o fato da pandemia, a quarentena, esse fator externo que aconteceu agora, né? No mundo, ele interferiu no processo de digitalização das empresas? Você acha que até quem achava assim, não, eu vou entrar, vou fazer um site, vou fazer não sei o quê. Você acha que interferiu de alguma maneira, de uma forma mais disruptiva para acordar e agora não tem outro caminho? Eu acho que acelerou. Por quê? Porque os negócios tomaram um baque, né? Então, quem dependia de uma porta aberta e teve que fechar a porta, está repensando o que vai fazer. A gente, por exemplo, aqui na Like, apareceu muito cliente, muito médico querendo ter uma parte da sua renda com curso. Muito dentista querendo ter uma parte da sua renda de uma forma digital. O médico tentando também digitalizar a sua consulta, fazer, criar um sistema de atendimento. Porque foi legalizado, né? Exatamente. Foi permitido pelos órgãos, então, né? Isso foi um avanço. Mas as empresas tomaram um susto. Quem não tinha loja digital, quem dependia de rede de lojas e shoppings fechados, tomou um susto. Porque de uma hora para a outra, na semana que vem, você cessa o rendimento. Então, eu acho que é uma digitalização compulsória. Quem não tinha, começou a pensar sinceramente o quanto isso é importante e que não vai resistir se não modificar essa questão da digitalização. Então, eu costumo dizer que existem graus de digitalização. Não significa que uma empresa está só na rede social, que ela já está digitalizada. É verdade. A digitalização, ela envolve a captação de clientes. Então, você pode captar clientes através do online. Você pode levar o seu produto através do online. Você pode digitalizar o seu pós-venda, o seu atendimento. E você pode digitalizar todo o seu processo. E isso é um processo, Ana. Não adianta achar que vai abrir o Instagram e agora a minha empresa está digitalizada. Não, porque esse processo é um processo de internalização da equipe. É todo mundo entendendo que tem que atender o direct, que tem que ter um Instagram comercial, que a pessoa que trabalha na empresa tem que estar envolvida com aquela produção daquele conteúdo. Então, a digitalização, ela acontece assim, de hoje para amanhã, porque eu abri uma página no Facebook. Ela é um processo. Aconteceu isso comigo, inclusive. Eu faço parte de uma rede, uma das maiores redes de farmácia de manipulação no Brasil. Sou franqueada. E a gente já tem site, tem Instagram, enfim. Porém, o manipulado, ele era feito porta a porta. Visita médica, né? Visita médica. Médico prescreve, indica o que ele acha ou não, né? Passa o medicamento, porque nem vem. De um dia para a noite, eu estruturei um call center. Eu não tinha uma estrutura de call center. Eu falei, fechou as portas. Não tinha fechado, a farmácia não chegou a fechar. Mas não entrava, gente. Ninguém saía, né? Ninguém ia. Olha para você ver como eu mesma estava dormindo. Porque a gente tinha Instagram, tinha tudo. Só que era aquele negócio com vitrine. Só essa primeira parte que você estava falando. A captação de cliente. Era uma vitrine. Respondia? Respondia, mas demorava. Nós estruturamos um call center do dia para a noite. Do dia para a noite, a estruturação física. Porque a internalização dos colaboradores foi um processo. É, um processo. Está sendo ainda. Está sendo. Mas fez toda a diferença. Hoje, a minha loja que mais cresce é o call center. E vocês não vão voltar atrás, né? Não retroage. Não retroage. Isso que é a coisa mais legal. Então, assim, eu vi restaurante se digitalizar para poder entregar, fazer entrega. Restaurante que não tinha nem aplicativo de entrega. Começar a utilizar a rede social para se comunicar com as pessoas. Para entender melhor o consumidor. Porque na minha visão, ainda assim, a gente utiliza a rede social para produzir o conteúdo. Para estar presente. Para mostrar o que a gente sabe. Mas a maior riqueza da gente estar na rede social é a possibilidade da gente entender a pessoa. Veja, quando a gente tinha propaganda na televisão, eu podia botar a propaganda da minha loja na hora da novela das oito. Que era o lugar mais caro. Mas a resposta é muito lenta. Eu não tenho resposta daquele público. Eu via, mas estava distante de você. Exatamente. Exatamente. Aqui eu tenho a oportunidade de hoje saber o que as pessoas estão pensando. E não importa o tamanho da rede. Não importa. A gente consegue ter uma resposta. A gente consegue ter um coraçãozinho. A gente consegue ter um beijinho. A gente consegue ter um comentário. A gente tem um direct. E tudo isso vai nos dando. Exatamente. Um prostrato para a gente melhorar o nosso negócio. Então, o digital ou o Google, a busca do Google, tudo isso é uma grande ferramenta de pesquisa de comportamento. Esse é o grande negócio da rede social. Pesquisa de comportamento, gente. Para se pensar nas coisas que ela está te soltando. Pesquisa de comportamento. Não interessa o que você quer vender. Interessa o que o outro quer comprar. Exatamente. É isso que eu quis dizer. Exatamente. Porque aí a gente, entendendo o que as pessoas querem, de que forma as pessoas querem, a gente pode adequar o nosso negócio à necessidade do mercado. Porque foi esse o tempo, né? Que a gente criava uma coisa. Agora vamos lançar. Agora vamos lançar. Promoção. Promoção. A gente tinha muito assim, promoção e meta de venda de um produto. A gente ainda coloca, faz por direcionamento. Mas não interessa o que você quer vender. O interesse é o que o cliente quer comprar. Pergunta. Sonda. Você agora tem interação com ele em grande escala. Hoje eu falei para minha irmã. Ela ficou assim. Você gostou do conteúdo? Eu falei, pergunta para a sua audiência. É. É por isso que as pessoas me perguntam assim. Ah, você pode me dizer se o meu conteúdo está bom? Eu falei, mas quem sou eu para dizer se o meu conteúdo está bom? Pergunta para o seu quê? Exatamente. Eu falei, eu vou lá abrir caixa de perguntas para você gerar os próximos vídeos. E aí, entrando nesse assunto, que eu acho que o pessoal está louco para saber. Porque aqui, eles já entenderam o que é muito importante. Quem está aqui hoje, sabe o quanto é importante. O que é marketing de conteúdo? O que é marketing de conteúdo? Porque a gente fala assim, ó. Eu preciso ter engajamento. Eu preciso ter engajamento. O que é... Eu preciso gerar valor. Eu preciso criar conteúdo relevante para que a minha audiência fique. O que é esse negócio de marketing de conteúdo? E como isso pode ajudar as empresas e os negócios, os serviços, os prestadores de serviços? Então, marketing de conteúdo é justamente falar sobre o que se sabe. Não é falar sobre o produto. Mas é falar sobre o problema da pessoa. É falar sobre... Não é falar sobre o produto. Você não é vendedor de produto. Para de vender a broca. Exatamente. É aquele negócio. E para de vender o buraco na parede também. Ninguém quer buraco de parede. Fala do cano furado. Fala da gente. Descobre por que aquela pessoa queria furar aquela parede. Ilustra para ela e gera valor de como aquele quadro, de como a foto daquele filho que saiu para estudar vai ficar lindo naquela parede com mais segurança através da broca que ele está comprando. Isso aí. É falar da audiência. Na verdade, eu costumo dizer que conteúdo é uma conversa. Então, o marketing de conteúdo é a grande oportunidade de você conversar com as pessoas, receber o feedback e estabelecer ali uma conversa. Essa é a verdadeira função do marketing de conteúdo. Não é falha... Fez anotada. Repete, por favor, Regina, para eles. Por favor. O conteúdo é uma conversa. Então, o marketing de conteúdo é você estabelecer uma conversa com um determinado grupo de pessoas que tenham necessidades semelhantes e desenvolver aquela conversa ao longo do funil de vendas dos seus produtos. Escolhe um grupo de pessoas. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma amiga que... Ela é pediatra. Então, ela já tem o funil dela. Ela quer ir para as redes sociais. É a pediatria. Escolheu o tema, né? Dentro da pediatria, seria isso? Então, o nicho ou a pediatria em geral é o nicho? Não. A pediatria, na verdade, é a área de atuação dela. O nicho, ela pode nichar mais. Então, por exemplo, uma pediatra integrativa. Uma pediatra que tem uma visão mais comportamental. Que se preocupa com a alimentação da criança e menos com antibiótico. Tudo isso. Isso é o nicho dela. É o diferente. A funilar mais. Descobrir mais ainda a persona. No caso, a gente chama de persona. Exatamente. Exatamente. Show. Beleza. E aí, então tá. Aí o pessoal descobriu. Vou para as redes sociais. Coloquei um telefone aqui na frente. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Quando tá no início. Geração de conteúdo, emendas, engajamento. O que é o maior erro que as pessoas cometem? Eu acho que o maior erro, Ana, que eu vejo. É as pessoas não fazerem esse planejamento. Que é isso que a gente tá falando aqui. Não pensar no nicho. Não pensar na persona que é o meu cliente ideal. Aquele que eu quero atender. Aquele que vai me trazer dinheiro. Aquele que vai levar o meu negócio até a prosperidade. Eu não pensei nos assuntos que interessam essas pessoas. Nos assuntos que não interessam essas pessoas. E nos assuntos que interessam a pessoa. E que conduzem a mente da pessoa até o meu produto. Tudo isso precisa de estratégia. E tem uma outra coisa muito importante que as pessoas às vezes também... Pensar no que interessa. No que não interessa. E nos assuntos que conduzem a pessoa... Até o produto que a gente vende. Até a venda. Pensar no assunto que produz a pessoa até a venda. É, por exemplo. Até vou usar um exemplo assim, ó. Eu também tenho uma ligação com a saúde muito forte. Também tomo um monte de suplemento. Ateno um monte de médico de longevidade. Então, todos eles me dão suplementos de tudo que é lado. E aí, assim, ó. De vez em quando eu pratico yoga. Faço esporte. De vez em quando eu posto alguma coisa assim. Bomba. Nossa, se eu postar uma foto de cabeça pra baixo fazendo yoga. Bomba. Mas esse conteúdo, apesar de ter... De poder criar uma conexão. Uma admiração das pessoas. Ele não vai levar nenhuma pessoa a contratar a emergência. Não vai levar nenhuma pessoa a comprar os nossos cursos, né? Resumindo. Você tirar foto de biquíni e bomba. Mas não vende, tá, santa? É, vai bombar. E se eu me deixar seduzir por aqueles likes, né? Por aqueles lindas que as pessoas botam ali. Eu vou estar desviando a atenção. Às vezes, aquela mesma pessoa, ela ia comprar o meu produto. Se eu estivesse falando sobre persona. Sobre marketing de conteúdo. Ou seja, a gente precisa se posicionar. Não que você não vá postar uma vez ou outra. Você ter a sua linha editorial. Mas ela serve só para ter conexão. E esses assuntos nós chamamos no marketing de conteúdo de linhas editoriais. Então, o que eu vejo são profissionais ou empresas sem ter linhas editoriais bem definidas. Linhas editoriais eficientes que vão levar essa empresa a se posicionar na mente desse cliente e conduzir esse cliente a comprar, consumir, contratar esse produto. Então, é isso que eu vejo. Perfeito. Inclusive, eu quero te dar uma dúvida minha agora. Não estava nas minhas perguntas, mas me lembrei. Eu recebi uma crítica no meu Instagram. De que as pessoas queriam ver mais a minha vida pessoal. Ela falaram assim para mim. Essa pessoa falou assim. Eu sei que existe uma Ana Paula muito mais além disso aí. Porque eu falo muito de conteúdo, de gestão, de comportamento, comportamental para empreendedores. Principalmente para empreendedores que estão iniciando. Comportamentos que vão te fazer chegar no segundo nível. E aí, essa pessoa falou. Você tem que mostrar mais a sua vida. O que você come? O que você dá? Não sei nada, não sei nada. E aí, eu fiquei. Gente, eu ainda perguntei para o meu dia. Vocês querem ver isso, gente? E se interessa a vocês? Isso é importante? Rejane, assim, num nível assim, bem aprofundado no caso do meu nicho ser empreendedores que estão começando comportamentos de pessoas que querem o sucesso, a prosperidade? Então, Ana, olha só. Todo mundo quer saber o que a gente come. Ainda mais a gente, a pessoa acompanhando a gente há um tempo, né? É o que eu estava dizendo. Esses conteúdos fazem sucesso. Mas o que é um conteúdo inteligente? O conteúdo inteligente é aquele que vai te posicionar como especialista em tal coisa. E que vai conduzir a pessoa quando ela pensa, ah, marketing de conteúdo, quero fazer um curso de conteúdo. Pá! Rejane, tô aí, Igor. Então, esse é o conteúdo inteligente. Se você aumenta muito a frequência de conteúdos pessoais, exatamente, você dá uma desviada. Porque, às vezes, a pessoa não vê todos os seus conteúdos. Ela vai ver o seu conteúdo. Mas é legal colocar um pouco e não desvincular, por exemplo, ter um Instagram pessoal e um profissional? Daí é uma escolha da pessoa, entendeu? Eu tô assim, eu tô me ensaiando pra fazer um conteúdo só sobre saúde. Só que não é só porque eu quero falar sobre saúde, porque eu sei que bomba, né? Esse meu assunto. Mas porque eu também vendo produtos de saúde. Hoje eu tenho todos os meus produtos aqui, são produtos de saúde. Inclusive, os meus parceiros de negócio devem ser todos clientes da tua farmácia. Eu indico a tua farmácia e os meus médicos. Mas, assim, a gente... Se você desviar a atenção, isso acontece muito. Por exemplo, a gente tem, assim, o médico blogueiro, né? E aí a gente tem dificuldade, às vezes, de vender um produto ali no stories, porque a pessoa só pergunta da pulseira, só pergunta da moda. Exatamente. Sabe que a pessoa é médica, mas ela não tá ali por causa daquilo. Então, a minha audiência não quer ver isso, porque eu recebo pouquíssimas dessas perguntas. Que roupa é essa? Que não sei o quê, não sei o quê. Só o dia que o meu cabelo tá muito bonito, um fala assim, nossa, mas deixa eu te perguntar. Mas se você começar a postar com frequência, o que vai acontecer que a gente tem que se ligar também? Se eu começar a postar yoga com frequência, o Instagram vai mostrar os meus conteúdos pra essa pessoa que gosta de yoga. E aí a pessoa vai falar, e a pessoa vai comentar, e daí eu vou começar a me iludir, achar que o povo quer ver isso. E isso acontece, porque a gente, o engajamento, ele pode ser traçoeiro. Se a gente gosta muito dele, se a gente precisa muito dele. O que a gente tem que entender é o seguinte, o objetivo nas redes sociais tem que estar muito claro. O que eu quero com o meu Instagram? Eu quero me posicionar, eu tenho esse DNA, eu quero traduzir esse DNA em tudo que eu faço. A gente tem até uma técnica, um exercício de desenvolvimento de DNA, quando o profissional não tem. A gente traduz aquilo e a gente quer atingir um objetivo. Então, do médico que a gente atende muito aqui, qual é o objetivo? O objetivo é largar o plano de saúde, aumentar o ticket da consulta, o valor da consulta. Beleza, as redes sociais vão ter que ancorar o cara que a consulta dele é mais cara. Uma pessoa que vende produtos de beleza, por exemplo. Qual é o objetivo? Ela já tem um site que vende produtos de beleza. Então, hoje ela vende 200 peças, ela tem o objetivo no marketing digital, com o Instagram, com o YouTube, com as redes sociais, de duplicar a sua venda. Então, o que a gente tem que fazer para atingir aquele objetivo? Então, esse é o foco. A gente tem que ter definidos os objetivos e correr atrás deles. Não adianta a gente ter 500 mil seguidores, se são 500 mil ninguens. É melhor a gente ter 50 mil pessoas, porque 50 mil é um número grande, 10 mil já é um número grande. Com 3 mil seguidores, já dá para fazer venda. Se você tiver 3 mil seguidores certos, 3 mil seguidores interessados naquilo que você faz. Vou contar a minha experiência, que eu errei no começo. Até hoje eu pago preço por isso, mas, graças a Deus, já está melhorando. Eu quase pensei em fazer um novo Instagram. O ano passado, quando eu comecei a gerar conteúdo, tem um ano que eu venho gerando conteúdo nas redes sociais. O que eu fiz? Eu queria atalhos, como todo mundo. A gente quer atalhos, a gente quer números, porque o começo é muito difícil, porque quando você não tem resultado, as pessoas olham os seus números. Enfim, o que eu fiz? Eu fui participar daqueles sorteios. Daqueles sorteios que você patrocina um famoso, e o famoso indica seu Instagram para que as pessoas sigam. Tá, eu até poderia ter feito isso se eu tivesse feito com o famoso michado com o que eu quisesse vender. Talvez não seria um estrago tão ruim. Só que eu patrocinei um famoso muito famoso. Eu escolhi um famoso muito famoso porque eu queria muitos seguidores. E, cara, entrou essa enxurrada de gente no meu Instagram. o ano passado, no início do ano passado, arrebentou com o meu engajamento, com o meu algoritmo, porque esse pessoal não estava interessado no meu conteúdo, não estava interessado em empreendedorismo, em comportamentos de pessoas que empreendem. Não estava... Eu patrocinei um famoso blogueiro de moda. Então, assim, eu não... Falta de informação. Por isso que é tão importante a gente ter esse tipo de informação aqui. Porque na hora que a gente se vê numa situação, a gente fala assim, não, eu vou colocar mais gente aqui porque eu vou entregar para mais gente. Não, essas pessoas não interagem com você e seu Instagram não entrega para elas e para outros. Porque aí tem um montão de gente que não se conecta a você, o Instagram entende que seu conteúdo é ruim, não tem relevância. E que aquelas pessoas que te seguem não gostam. Exatamente, é bem isso. E aí ele não entende o que a gente tem que fazer. A gente tem que educar o algoritmo para ele entender o que a gente está falando, para ele mostrar para as pessoas certas, para ele botar lá no explore, sabe aquela aba de explorar? A gente tem que fazer o algoritmo entender para quem ele tem que mostrar o nosso conteúdo. Por isso é que a gente tem que ter linhas editoriais concisas, claras. Porque isso é o que vai fazer o algoritmo entender o que a gente está fazendo e ele trabalhar a nosso favor. Ele não é inimigo, ele é amigo. É que as pessoas confundem um pouco as coisas. Por exemplo, igual agora, meu Instagram cresceu. Eu estava falando isso com meu esposo antes de eu chegar. Acho que eu ganhei uns 600 e poucos seguidores essa semana. Só que saiu 370. Se fosse uma pessoa que estivesse procurando números, estaria chateada. Ah, meu Instagram não cresce. Não, meu Instagram não está crescendo. Graças a Deus, o povo que não compra é que está saindo. E assim, se a pessoa saiu, calma, entendeu? A gente não quer um número. O único número que a gente quer é da nossa conta bancária. E nem sempre a conta bancária tem relação com o número de seguidores. E, gente, até saiu um tempo atrás uma reportagem de uma blogueira que não conseguiu vender 30 camisetas e tinha mais de 1 milhão de seguidores. E isso acontece. Por quê? Porque aquelas pessoas não estão ali para comprar. Elas estão ali para ver a unha delas. Então, quando ela vende alguma coisa, as pessoas não estão nem acostumadas. Então, para ela vender alguma coisa, ela tem que estar conversando sobre alguma coisa com as pessoas há um tempo. E aí, a gente vem naquela grande diferença que é você ser popular e você ser influente. Não importa o tamanho da sua audiência. Importa a influência que você tem sobre essas pessoas. A influência... Não importa o tamanho da sua audiência. Você que está começando agora. Importa a influência que você tem diante dessas pessoas. Exatamente. Exatamente. E se você exerce uma influência sobre 3 mil pessoas e o seu Instagram vai crescendo, ele vai crescendo com pessoas, mesmo que seja lento, ele vai crescendo com pessoas que você é capaz de influenciar. Se você fizer o trabalho direitinho, fizer o que tem que fazer. Gente, uma pessoa popular, ela tem um monte de conhecido, mas o que a gente quer aqui é pessoas que sejam influenciadas. A gente quer se comunicar com essas pessoas e que a nossa opinião seja relevante para elas. Esse é o ponto. Então, para esse posicionamento, a gente tem que ter clareza do que a gente tem que falar. A gente tem que ter um jeito especial de falar. Isso eu também digo. Um jeito único de falar. Que isso a gente também constrói através do DNA. A gente tem que ter posicionamento claro nas nossas convicções, que isso é importante também. Se você não quer falar sobre algumas coisas, não fale, mas não fale de coisas que não são verdadeiras para você. Só para agradar as pessoas ou só porque as pessoas gostam. Isso também não vai colar. A autenticidade é muito importante na confecção desse conteúdo, no desenrolar dessa conversa com as pessoas. E tudo isso a gente define no DNA, né? Eu tenho um amigo que é expert em lançamentos. E a gente troca ideia. Às vezes... E ele fala sempre. Não se esqueça que aquilo que não funciona no off não vai funcionar no on. Exatamente. Você só está tendo uma expansão. Você só está refletindo aquilo que você quer comunicar. você está colocando num holofote maior. Mas se você está refletindo algo que não é verdadeiro, algo que você não faz, ou algo que nem você acredita naquilo, não vai dar certo. As pessoas vão perceber e elas não vão ter consciência. Não vão confiar. Elas só não vão conectar. Não vão confiar. Engajamento é relacionamento. Exatamente. Engajamento é relacionamento. Relacionamento é confiança. Uhum. Relacionamento é confiança. E venda também, né? E venda também. A gente só compra de quem a gente gosta. A gente só compra de quem a gente confia. A gente quer ouvir a opinião de quem a gente confia. Então é muito louco. Gente, o meu direct é lotado de coisas. Regiane, o que você acha disso? Aí eu vi pessoa falar tal coisa. Você concorda? Eu digo, gente, as pessoas parecem que tu vem ali conferir o que eu penso sobre coisas, entendeu? Você ouve um negócio de uva e ele perguntar se é assim mesmo. Então esse é o ponto. E pra gente construir essa confiança e essa influência, a gente tem que ter essas linhas editoriais. Porque a pessoa tem que confiar que a gente entende daquilo, né? Entende daquilo específico. Então pra gente finalizar aqui, nossa, meu Deus, passou tão rápido. Faça três tarefinhas pra quem tá começando agora com o digital. Três tarefinhas pra elas seguirem nessa direção. Primeiro. Primeira tarefa é fazer o seguinte. Se você tá começando no Instagram, você vai selecionar cinco Instagrams de pessoas que você gosta e de conteúdos que não necessariamente precisa ser do seu nicho. Mas cinco Instagrams que você acha legal. que você acha o conteúdo interessante, que você acha essa pessoa confiante, que você acha que essa pessoa... Cinco Instagrams pra pessoa se modelar. Isso. Exatamente. E aí, você vai separar também cinco Instagrams daquilo que você não quer se parecer. Que isso é muito importante também. Ah! Né? Legal. Essa pessoa aqui, apesar dela fazer sucesso, dela ter isso aqui e tal, mas não é isso aqui que eu quero ser. Eu quero ser o oposto disso aqui. Isso é um exercício muito importante. A gente tem que saber o que a gente quer ser e o que a gente não quer ser. A gente tem que saber... não o que a gente diz. Exatamente. Exatamente. Que massa! Isso é não saber. Muito massa. Primeiro exercício. Segundo exercício é pegar. Quem já tem cliente vai pegar e vai escrever, vai pensar num cliente. Por exemplo, se eu sou cliente da farmácia da Ana e a Ana me conhece, já conversou comigo, já sabe quais os meus problemas de saúde, ela vai pegar um papel e ela vai me descrever. A Rejane trabalha muito, ela não tem tempo, ela só compra online que na loja é um sufoco, mas ela tem que ser rápido com ela, tudo papá. Ela gosta do Instagram, ela faz tal coisa, ela é casada, ela tem que... Descreve o seu melhor cliente. Faz assim, um resumo de tudo que você sabe da vida dele. Se você não tiver sabendo muita coisa da vida do seu melhor cliente, aí você vai fazer o terceiro exercício, que é ir buscar essa experiência. Por que esse segundo, Rejane? Explica para as pessoas o porquê. Porque tem muita gente, Ana, que tem uma certa distância dos clientes, que acha que o cliente é só a venda. Pensa numa loja. Como é que a pessoa... Eu tenho uma loja que é a Fran, que ela sempre compra as coisas para mim, isso aqui é da loja dela, isso aqui é da loja dela. E quando ela vai comprar, ah, ela já sabe o que eu gosto, mas por quê? Porque ela me acompanha, ela vê a minha rede social, ela vê o que eu faço, ela ri, eu pensei nisso aqui para te fazer uma palestra. Você vai vender o que ele precisa e não o que você quer vender, você vai conhecer o seu cliente. Exatamente. Agora imagina se ela só soubesse o meu nome, não soubesse o que eu faço, não soubesse o que eu gosto, não soubesse... Sabe? Só sabe o meu nome e o tamanho de roupa. Não. Então, se você não conhece esse cliente, se você não tem contato, você vai buscar de algum jeito, você vai investigar rede social, você vai investigar, vira de cabeça para baixo ou até você pode mandar um questionário que te importa de responder aqui um questionário para mim, eu vou te mandar o formulário do Google, pelo amor de Deus, não manda no Word. O formulário do Google que é digital para você responder. O Google Farms, gente. E aí você vai ter ali respostas que vão fazer, vão te ajudar a você produzir conteúdo pensando nesse cliente. E aí esse conteúdo vai te ajudar a você trazer esse conteúdo pensando nesse cliente que vai ensinar o Instagram a trazer outro cliente igual aquele ali através do conteúdo. Show! E o terceiro? Nossa, poderoso esse. E o terceiro? Tá, eu achei que esse aí e o terceiro. E a terceira coisa? E a terceira coisa que você vai fazer, então, já que você pensou nessa cliente, você pensou nessa persona, você vai listar cinco assuntos que essa pessoa gosta de falar e que tenham relação com o seu produto. Por exemplo, eu sou um médico e eu atendo pessoas que têm depressão. Então, eu vou listar quais são as maiores dúvidas sobre depressão? Depressão e atividade física. Depressão e suplementação. Meu cliente quer saber sobre suplementação, ele quer saber sobre atividade física. Então, esses assuntos que a sua audiência quer saber. E aí, vou dar um presente para a tua galera, Ana. Quem quiser um videobook ensinando os três passos, eu diria assim, os três elementos essenciais para a construção do conteúdo, só ir no meu direct, pedir que as meninas vão entregar esse videobook. É uma gracinha. É, gente, depois vocês me dão café, tá? Depois vocês me dão café. E geradores de conteúdo. Regiane e Toíga, que eu tenho uma equipe, eles vão responder, não sei, hoje, hoje eu acho que não, mas a partir de amanhã as meninas já começam a entregar o videobook. Esse videobook ajuda bastante quem está começando a produzir conteúdo, ajuda a fazer o calendário de conteúdo. Então, vai lá e pede que ele é uma mão na roda. Regiane, eu não tenho nem como agradecer o seu tempo, as suas ferramentas. Agora, gente, você precisar de mim, eu estou à disposição. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus conhecimentos. Olha, eu adoro a nossa farmácia, amiga. Tá? Estamos aí, amiga. Eu não posso saber que eu conheço alguém. Aqui, nós estamos aí. Nós estamos aqui. Você tem o telefone pessoal. Eu não estou. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana. Muito sucesso. Obrigada pelo teu trabalho. Obrigada por estar ajudando. Eu que agradeço. Essa galera. Amo pessoas que ajudam o nosso mercado a se desenvolver. Sou muito grata pelo trabalho de todo mundo. Obrigada mesmo. Obrigada, Kevin, que nos colocou em contato, né? Exatamente. É isso. Um beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.